Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu polonizo as minhas orquídeas. Eu vou fazer a polonização dessas duas, né? Olha, linda essa e essa também é muito linda. Como está acabando a floração dela, né? Elas começaram a florir em maio do ano passado. Agora só restaram duas flores e eu quero fazer a polonização antes que eu perca todas, né? Essa daqui é uma que eu comprei. Aquelas orquídeas, né? Que os mercados jogam fora depois que a floração acaba. Então, eu comprei ela. No vídeo anterior eu gravei eu mudando o vaso dela, né? Colocando ela aqui. E como ela tem aqui quatro flores boas, eu vou fazer a polonização dessa com essa. E dessa com essa, né? E aí vocês acompanham aí comigo como eu faço. Vamos lá então. Eu utilizo uma pinça, né? Já esterilizada. Eu venho aqui, ó. Retiro o pólen, ó. Retiro esse pólen. Ele tem tipo uma cola, né? Ó, que você puxa aqui e ele fica bem colado. Então, eu vou colocar aqui na minha mão. Dessa. Eu já vou polonizar as duas. Ó, tirei dessa também. E vou colocar aqui deste lado. Eu não vou colocar no chão ou aqui em cima da bancada pra que não haja, assim, nenhuma contaminação. Então, eu vou deixar aqui na minha mão mesmo. Agora, eu vou tirar aqui desta daqui. Esta. Vamos lá. É só puxar. É muito fácil. Ó. Tirei o pólen. Ó, esse saiu amarelinho. Na verdade, é esse amarelinho que você vai colocar na flor. Você, né? Eu vou colocar. Se vocês quiserem fazer assim, beleza. Então, eu vou colocar aqui. Esse branquinho aqui pode descartar, né? Porque não é nada. Na verdade, eu quero estas bolinhas aqui. Elas são bem colentas. Então, eu vou pegar com cuidado. Olha como gruda. Né? E agora, eu vou escolher outra aqui. Como é que o talinho esteja bem verdinho, pode ser esta aqui. E eu vou retirar desta também. Ó. Então, eu vou colocar aqui na minha mão. Já saiu também aqui, ó. A bolinha. Então, eu vou tirar. Olha como cola. Deixei aqui, né? Então, aqui. Este que eu separei aqui. Eu vou tirar as bolinhas dele. Deixa eu colocar aqui pra... Dá pra filmar legal. Ó. Tirei a bolinha. Essa daqui é daqui. Certo? Então, agora eu vou colocar essa... Aqui onde eu acabei de tirar. E eu vou tentar filmar bem certinho pra vocês verem. Porque essa bolinha aqui... Eu tenho que colocar ela aqui dentro, ó. Ela cola. Mas com o auxílio da pinça... Ó, tá vendo? Ficou só a capinha. E as bolinhas tem que ficar aqui, ó. Você pressiona bem aqui com a pinça. Ó. Às vezes alguma sai. Só um pouco. Pera aí. Então, aqui... Aí você fecha. Então, agora eu vou pegar a dessa daqui. Que é esse aqui. E vou colocar na primeira aqui que eu tirei. Nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Tem que colocar aqui dentro, ó. É tipo uma covinha que eles têm aqui. E com as costas... Fechada a pinça, assim, ó. Com essas costinhas, eu empurro ela aí pra dentro. Ó. Ela tem que ficar bem coladinha lá dentro. Essa tá polonizada. Essa aqui também tá polonizada. Certo? Agora nós vamos polonizar... Agora nós vamos polonizar ali as outras. Né? Vamos pra essa. Coloca a bolinha. Ó, tá vendo? Dá pra ver ela aqui, ó. Aí com a pinça você empurra pra dentro. Ó. Tá vendo? Segura bem. Apoia aqui, ó, com o dedo. E com a pinça você empurra. Ó. Tá lá dentro. Então, mais uma polonizada. Agora aqui tá o pólen da outra. Deixa eu pegar aqui. Ó. Tô tirando da capinha, né? Porque tem uma capinha... Ela fica dentro dessa capinha branca. Aí eu tiro porque eu quero essas bolinhas aqui. E vamos lá. Polonizar essa daqui agora. Aí é a mesma coisa. Coloca aqui. E com a pinça eu empurro pra dentro. Prontinho. Agora o único cuidado que eu tenho pra que esse pólen não venha a cair ou não venha a dar certo. Porque às vezes não dá certo, né? Mas sempre que a gente faz que dá certo. Por isso eu polonizei quatro. Né? E eu evito que ela fique no vento, né? Aquele ventão pra não ficar chacoalhando ela. E daí, daqui uns dias, às vezes não chega nem meses. Esse talinho dela aqui, ó. Muita gente já sabe disso, né? Ele começa a engrossar. Aí ele engrossa. E é onde vai ficar as sementes delas. Né? Dessa, dessa. Essa que eu polonizei. E essa outra aqui. Então, eu faço isso quando a floração tá acabando. Né? Pra mim poder aproveitar ao máximo as flores. Essa daqui mesmo, ela começou... Os botões dela começou a abrir em maio de 2021. Então, são bastante tempo. Né? Mas eu aproveito o máximo que dá. Quando tá sobrando, assim, algumas flores. É que eu faço a polonização. Aí, num próximo vídeo. Assim que elas estiverem já com as bagens formadas aqui. Quando os talinhos aqui, ó. Começarem a engrossar. Aí eu vou gravar outro vídeo e mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem colocar aí nos comentários. Obrigada. Tenha um bom dia, boa tarde e boa noite pra todos. Tchau. Tchau.